E aí a gente mostrou agora há pouco o governador do estado falando a respeito dos casos de coronavírus aqui em Santa Catarina e sobre as restrições. A gente vai voltar pra lá porque nós estamos ao vivo com a nossa equipe acompanhando tudo que está sendo dito nesse momento. Vamos ver, porque ainda não sabemos o número, viu, de casos aqui no estado. Vamos ver. Vamos recomendar o acatamento das normas expedidas no decreto do governo do estado a cada município e que inclusive o município faça valer através do seu poder de polícia o que está previsto no decreto. Então será uma união de forças, o cidadão inclusive tem condição de denunciar também naquilo que em conhecendo da norma observa que o particular, enfim, não está acatando a determinação e todas as ações, seja de polícia militar, polícia civil, os órgãos de fiscalização do estado, os municípios com seu poder de polícia também poderão compor esse grupo de fiscalização para que essas medidas sejam levadas a cabo.